Leonardo Silva Revisão Revisão Esta música é um clássico. E é para todos os corações solitários e na audiência. Música Há um lugar onde os amadores vão para cair os problemas de problemas. E eles chamam a cidade de Lonesome Town. Música Há um lugar onde os amadores só estão. Música 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 E o único preço que você paga é um coração full de teus. E o que você paga é um coração full de teus. E o que você paga é um coração full de teus. E o que você paga é um coração full de teus. E o que você paga é um coração full de teus. É um coração full de teus. E o que você paga é um coração full de teus. E o que você paga é um coração full de teus.